Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vídeo. Hoje nós estamos em mais um dia do projeto 31 dias organizando a minha casa. Hoje nós vamos organizar a geladeira e a dispensa. Se você tiver uma geladeira muito precisada, muito suja, que está precisando muito de organização e não der para fazer as duas coisas no mesmo dia, você faz hoje a geladeira e amanhã a dispensa. Mas não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Nesse vídeo nós vamos fazer a geladeira e a dispensa. Bora lá! Já vou deixando o teu joinha abençoado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrita. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a se organizar. Dá aquela indireta básica. Olha amiga, assiste esse vídeo aqui que tu vai gostar. Aí tu manda o vídeo para a pessoa e ela se inscreve no canal e faz parte da família e vai aprender um pouquinho sobre a organização aqui comigo e com você. Então, bora lá para o vídeo. Cuida! Hoje nós vamos limpar a geladeira. Vamos começar pela geladeira. Depois a gente vai lá para a dispensa, né? Que é onde a gente coloca as comidas. Eu vou tirar tudo que tem dentro da geladeira. Vou colocar aqui na pia para fazer a limpeza nela. E vamos lá! Se você precisa na sua casa fazer a limpeza da geladeira, esse é o dia. O que eu vou usar para limpar? Vou usar essa misturinha aqui. Aqui tem água, sabão de lavar louça neutro. E eu coloquei também uma colher de... O que é seu nome agora? Uma colher de bicarbonato de sódio. Aí eu vou desligar ela ali, ó. Para não dar choque. E vamos lá começar essa limpeza. Cuida! O que é seu nome agora? E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Terminei de limpar a geladeira. Limpi até essas partinhas aqui, ó. Passei uma esponjinha. Esses negocinhos aqui eu usava, só que eu estou sem a caneta. Porque tem que ser uma caneta própria para não manchar. Mas eu deixo aqui, porque quando eu comprar a caneta, aí eu vou voltar a escrever. Olha só como é que ficou. A minha geladeira não estava muito congelada. Então não foi preciso descongelar. Então não foi preciso descongelar. Então não foi preciso descongelar. Essa geladeira aqui ainda é daquelas que tem que tirar todo o gelo. Porque o gelo não é seco. Mas aí não precisou descongelar. Mas aí não precisou descongelar, porque tem pouco gelo, então não tinha necessidade. Aí eu limpei toda ela com a esponja e com aquele produtinho que eu mostrei, ó. Essas coisas aqui é porque ela é velha mesmo, assim. Muito usadinha, então não tem para onde correr. Ela é tipo ferrugem mesmo, porque ela tem muitos anos essa geladeira. Mas ela é muito boa. Nunca deu problema, graças a Deus. Então está ótima para usar. Ficou bem limpinha, ó. Tirei isso aqui, limpei tudo. Agora, pronto, ficou arrumadinha. E isso aqui não é pintura, é adesivo. Foi o Isaías quem adesivou o meu esposo. Para ela ficar mais bonitinha. Porque como ela é muito usadinha, a cor dela já estava bem feia. Mas aí ficou novinha. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou aparecer aqui agora. Essa prateleira aqui é o lugar onde a gente coloca os alimentos, ó. Já estava limpo, por isso que eu nem gravei. Como aqui é aberto, se a gente não cuidar, não limpar, pode dar bicho, pode dar formiga. Por isso que a gente sempre mantém limpinho. Então, os alimentos ficam aqui em cima. O ideal é que você coloque em cestinhas, de plástico, porque de papel dá barata. Então tem que ter muito cuidado com isso. Aqui ficam os alimentos, ó. Nesse lugar aqui. E os abertos, que não tem vasilhas, eu coloco aqui, ó. Tipo feijão, a farinha. Eu abri duas farinhas sem querer, porque eu não prestei atenção. Farinha de trigo. É a ver, que também tá aberta. As coisinhas que eu não tenho vasilha pra colocar, aí eu coloco aqui dentro fechada. Eu coloco a tampa. Aí fica seguro. Não tem perigo dos bichos virem aqui. Eu uso essa vasilha aqui há muito tempo. E graças a Deus, nunca deu bicho. Nunca deu problema. Nunca se venceu o alimento. Ela fica bem protegida. Então se você não tem guarda... Se você não tem guarda-roupa. Se você não tem armário de cozinha, é uma boa opção. Essas caixas organizadoras. Eu tenho essa caixa aqui há muitos anos. Eu nem tenho ideia de quantos anos, ó. E ela é justamente pra isso mesmo. Pra organizar, ó. Aqui tem alguns alimentos. E os outros ficam nessa prateleira aqui. Que é longe do chão, ó. É bem distante do chão. Então não tem problema. Não tem perigo. Eu não sei como você usa na sua casa. Mas fica a dica aí da prateleira. Que não sai caro, né? E as coisas ficam organizadas. É só você... Sempre que for tirar alguma coisa. Você vem, tira e arruma as outras que ficarem. Outro cuidado também. Fique sempre observando as validades. Pra você não comer comida vencida. E não fazer mal. Pra sua família. E é isso. A tarefa de hoje foi essa. Limpar a geladeira e a dispensa. Se você gostou desse vídeo. Deixa teu joinha abençoado. Quer mais? Pera aí. Pera aí que eu vou atender o Luiz. Então. Deixa teu joinha abençoado. Se inscreve aqui no canal. Se ainda não é inscrito. Pra fazer parte da família. E a gente se vê aqui amanhã. Nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Tchau. Obrigado.